Servidores públicos do estado do Amazonas estiveram hoje de manhã em frente à sede do governo manifestando contra o projeto de lei 84 barra 2019 aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 12 de julho que congela o salário do funcionário público estadual até 2021 No primeiro momento o governo sinalizou com a possibilidade de abrirmos um processo de discussão mas de forma mediada não confirmou a possibilidade de revogação da lei Então por conta disso os dirigentes das entidades estão discutindo as estratégias e o movimento perdura Então há a possibilidade que a paralisação proposta hoje possa iniciar uma nova data e se alongar por tempo determinado Durante a manifestação representantes das categorias estavam na sede do governo em negociação para que houvesse revogação imediata da lei mas o governo não cedeu ao pedido dos servidores A igreja apoia o estado de direito e democrático Então no Brasil na verdade estamos vivendo situações muito complicadas para o nosso povo Situações como essa do nosso estado a igreja é a favor da manifestação dos servidores públicos pois vai congelar o salário por três anos Isso é muito complicado Isso tem toda uma implicação na vida das pessoas segurança, educação e saúde Então é evidente que a igreja apoia essas iniciativas porque todos têm o direito de contestar Então nós estamos juntos sempre que podemos a gente também ajuda na reflexão defendendo claro o diálogo e nunca a violência Rafaela Moura para a Rede Vida de Televisão